Bregador, qual é a diferença? A diferença é que todos estão carregando uma cruz. Mas como é que tem pessoas que estão carregando uma cruz terrível, pior que a nossa, e estão vivas do lado de dentro, e outras que estão carregando uma cruz mais leve do que outros, e estão morrendo, simples, estão permitindo que aquilo que está acontecendo ao seu redor, entre no seu interior. Aí eu lembro de Agar, eu vou abrir um parênteses e volto em Ezequiel. Quando Abrão, pega um odre de água, coloca na mão da vaza Agar e diz, vai embora para o deserto, porque Deus mandou fazer esse negócio. Ela pega o menino e sai de dentro da casa e começa a andar errante no deserto. Enquanto tem água no odre, ela bebe a água do odre e continua andando. Bebe a água do odre e continua andando. Deserto no outro dia, não tem problema meu filho, tem água dentro desse odre, bebe. Ela pega, olha aqui para o pregador, ela pega algo que está fora, coloca para dentro para não morrer. Só que uma hora, a Bíblia diz, e acabada a água do odre. Quando a água do odre acaba, ela pega esse menino, coloca debaixo de uma árvore, se afasta e diz, para eu não ver morrer. Eu desisto desse rapaz. E começa a chorar. E diz assim, acabou, vou morrer. Eu te pergunto, como é que caminhou no deserto até aqui? E por que é que quer desistir agora? Simples. Ela não caminhou porque Deus disse uma palavra dentro de casa. Diz para a H, meu filho, a Abraão. Diz para ela que esse negócio, vai doer, mas vai curar. Dela andar em deserto, sou eu quem estou mandando. Aleluia! Eu vou falar de novo. Diz para ela que deserto que ela está caminhando, sou eu quem estou enfiando ela. Se Deus enfia... Ai, Jesus amado. Se Deus coloca, não coloca porque tem prazer em ver passar em deserto. Deus coloca porque sempre há um propósito por trás daquilo que eu estou vivendo e passando. E qual é o propósito dela entrar no deserto? Primeiro, ela não entra no deserto com a palavra, embora Abraão tivesse dito. Ela entra colocando a sua sobrevivência do menino no odre de água. Enquanto tem água no odre, eu pego fora e vivo dentro. Só que a água acabou. E agora? O que te mantinha fora, o que te mantinha vivo dentro e que tu pegava fora, acabou. Como é que tu vai ficar viva, vivo dentro agora? Se aquilo que te mantinha vivo foi arrancado, acabou. Tu usou o que tinha para usar. Vai e agora? Vive como? Anda como? Caminha como? Só que o anjo do Senhor grita para ela, diz minha filha, levanta a cabeça e vê que tem um poço de água na sua frente. Vamos com calma para você entender o que eu estou pregando. Vamos lá. Está caminhando, pegando algo fora e sustentando o que é com aquilo que é fora. Agora, enquanto eu tiver isso na minha mão, eu estou vivo e caminhando. O sol pode arder o que for no meu deserto. Se eu tenho isso aqui, se eu tenho isso aqui, eu vivo porque tenho isso. Não porque estou em deserto. Não porque Deus está comigo. Não porque Deus me colocou aqui. Eu estou vivo porque tenho água. Só que a água acaba. E agora? Agora, eu pego o menino Ismael, coloco debaixo da árvore, para não ver eu morrer, me afasto. Só que você lembra que Ismael também é promessa de Deus. Se Ismael é promessa, é Deus quem disse, eu vou fazer desse menino uma grande nação. Ela tem uma promessa na mão. Oxalá, se alguém entendesse isso. Só que, porém, contudo, todavia, ela abre mão daquilo que Deus deu para ela, porque a água do odre acabou. Eu vou falar de novo. Ela abre mão do projeto, do sonho, da chamada, da promessa que Deus entregou. Ah, porque eu estava viva por causa daquele copo de água, daquele odre, daquela porta, daquela chave, daquela casa, daquele dinheiro, daquela saúde, daquele parente. Só que aquilo foi arrancado. Então, porque arrancou, também não quero, mas é a promessa que Deus deu para mim. Deixa aí. Eu não quero ver morrer, e eu te entendo. Porque tu não quer se decepcionar com aquilo que Deus colocou na sua mão. Só que o anjo de Deus desce no deserto. E sabe o que o anjo está falando? Do alto céu. Deus ouviu, mas não ouviu a tua voz de choro, de desespero. Deus ouviu, foi a voz do menino. Espera aí, o menino não é promessa. Então, do céu, Deus está ouvindo ela chorando, desesperada, dizendo, acabou porque a água foi embora. Acabou porque a porta trancou. Acabou porque o dinheiro faltou. Só que do outro lado, Deus está ouvindo a promessa, dizendo, não deixa morrer, não. Não deixa acabar, não. Tu não lembra que tu me fez como promessa para ela? Cumpre a promessa que tu tem na vida dela, mesmo ela estando dentro de deserto. Aí Deus envia, ô anjo, anjo vem, tu não vai morrer. Mas tu não vai morrer. Não é porque tu está chorando, desesperado, dizendo, ai, tadinha de mim. Deus não tem pena de você. Tu não vai morrer, porque ele ouviu a tua promessa, gritando, tu tem promessa na vida dela. Tu tem promessa sobre a cabeça dela. E se tu tem promessa, tu vai deixar ela morrer no deserto. Aí ô anjo do Senhor chega. E primeira coisa que o anjo pede, levanta a cabeça. Levanta por quê? Porque eu quero falar um negócio contigo que tu ainda não sabe. Mas eu não vou falar enquanto você estiver desposicionada. Se posiciona para eu falar contigo, levanta a tua cabeça, porque eu não falo com quem está prostrado. Se tu está prostrada, se levanta, se posiciona, e aí eu vou falar contigo. Só vai dar glória quem está rio. Quer ver? Falar o quê, anjo? Olha o que tem na tua frente ou tu está morrendo de sede dentro do deserto. Um poço de água para você encher teu odre. Quer ver como vai dar glória? Eu não estou forçando glória de ninguém. Dê glória se quiser, porque a glória não é para mim. O que mantinha vivo é água, porque água é uma matéria que eu tenho do lado de fora. E quando essa matéria acaba, alguém diz, aquilo que me mantinha vivo do lado de fora, a porta, a chave, a casa, dinheiro, acabou. Como eu vivo agora? Aí Deus fala assim, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Já entendeu ali? Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Tu está morrendo à toa no deserto. Levanta a cabeça. Acaso é difícil para mim encher o teu odrezinho de água se tem um poço inteiro na tua... Deus lhe вел! Ah, não, não.